E ora boas pessoal aqui falo, também estamos aqui com mais um vídeo, pois é pessoal estamos aqui com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um vídeo do LFGMT2 Mas desta vez é um vídeo muito melhor que os outros todos. Porque? Porque eu estou cá no E, vou vos ensinar a jogar o METING Deves deixar tu? Néfia, néfia, vocês nunca tinham convite com um jogador a sério Não pessoal, agora já vai falar, vocês já sabem qual é a voz dela, portanto ela vai falar e provavelmente vai gravar quase todos os vídeos no METING comigo Porque ela é a que realmente joga a kiwai da tempo e ela é a que percebe das cenas Hoje vamos fazer uma cena que eu não sei o nome, acho que é para transmitar merdas para 120 Como é que se chama? Não, eu vou dizer, vamos ver um mapa que é o Nemer Não sei se é assim que se diz, é o Nemer Nemer ou Nemer ou Dact of Therial Nemer ou Nemer Nemer ou Dact of Therial Néfia Mas tipo, o pessoal já deve conhecer o mapa Mas tipo, é fixe, dá para dar bom dinheiro Não, o pessoal não conhece o mapa É assim, nós vamos com algum pessoal, um deles é sub Mas eu estava aqui a toda a vida, não tinha nada para fazer e disse É pá, siga lá, é preciso ir de um ninja Não vou É assim, para entrar naquele mapa, para fazer aquele mapa é preciso um ninja e um xamã pelo menos Porquê? Explica-me Não sei, porquê Ah, não dá-se que é para entrar se não tiver Ok, dá-me umas merdas Acho que ela está com o meu set pessoal, como vocês vêm e eu estou despido por ali Não, este set eu vou usar, vou dar um set quietinho para aqui, tu não vai precisar, é que vou matar a cena, estás a ver? Toma só esse set pobre Claro, eu vou ficar lá com os salvos o vídeo todo Ah, é só para dizer que não tens set Para não dizer que não tens set Tu tens escudo, não tens? Ah, então para ter um set de merda, eu tenho aqui outro set de merda, acho eu já É só para ter, só para não ficar as coisas, olha Que aquilo, os monstros matas na boa Mas pronto Pronto, ela é que se está a armar, pronto, esquecer ela a comandar as cenas Mas eu não tenho escudo nem nada, pronto Vou ter ido com este falcão, não Com este tipo Fogo Compre capas Nem tenho elmo Não Já ouviste Se tu tirasse umas merdas todas Não é preciso Não, não tirei as merdas todas Tiraste sim Ladra Ladra Né filha, não tire nada Ah Onde é que estás? Estou a comprar capas? Tu não precisas tipo, eu tenho WESC Compre capas Eu sei Eu tenho WESC Pronto Pronto Ai que graças Então vá, estás? Estou Agora carrega Apaga o inventário Estás sem nada aberto Apaga? Espera aí, vou buscar a borracha Não vai te perder Não vai te perder Sim, está sem nada a ver Na direita tu tens aí uma setinha, não tens? A tua direita Sim Carrega na setinha Sim E tens aí o teleportador que é um anel Sim Carrega Sim Aparece do mapa Sim Aí do lado esquerdo tens o numer Vê lá se Numer sim Vai, siga Olha, eu destruí o computador FB Estás me ouvir? Estou a falar agora na xbox Estou a ver, isto é free numa bisacra, precisas de casaco Então onde é que está o pessoal? Estão a usar a minha face Vê, o pessoal que eu gostei Estou a sentir Estou aqui Comida, comida aí Bons gostosos Espera aí, não comeste Digam um Oi quente É assim Eu não sei o que é que nós estamos aqui a fazer Isto é muito bonito, muito divertido, muito fixe isto vamos fazer Vamos ficar ricos Provavelmente não, eu não vou fazer nada Vou ficar aqui a olhar Pronto, se ela Estou eu que vou fazer as coisas Estou eu que Estou eu que vou fazer as coisas Ora bem Fazer o que? Da lá anda então Siga Entrem aqui Pois falarem com o patrol Ora bem Vamos aqui entrar no gino patrol Qualquer coisa spear Torre de Numer Queres mesmo subir com o teu grupo à torre de Numer Sim, nós queremos entrar querido Não, diz assim, eu falei contigo mas era só para saber se estava tudo bem Não, eu vim aqui e vim só comprar vinho Não era bem para subir à torre de Numer Era para saber se estava para... Ia caral, isto é muito bonito, muito bonito Começar a batalha, posso começar a batalha, já está Eu é que tenho que começar a batalha Já comecei a batalha eu, como é que tu é que tens de começar? E que lag de patrol Dê um like Já está bom Já está bom E o que é que sai nesta torre? Explica lá perfeitamente as pessoas que as pessoas estão tipo E aí WTF e tal E aí sim, nesta torre saem diamantes, saem senas, poupar armaduras Tipo armas nível 105 até nível 120 O que é que os monstros são level 1? Pensas tu que são level 1 Diz level 1 Pois diz mas Mas eles são um pouco mais fortes que isso É possível matá-los ou é possível? Claro que é possível, vai e siga tudo É um hit, eles estão todos abaixo com um hit Dois hits ou três Claro que não, é o que eu estou a dizer É tipo, matas isso, é easy Então porque é que tu estás com o set bom? Porque no fim tens um boss, estás a ver Vamos todos atacar o boss, não é? Mas tu tens que ir dando buffs, estás a ver? Não achas E está-se a vir alta basqueirada, mas não há problema Não tenho culpa, não vivo sozinha ainda Não há problema, vocês compreendem, não é? Vocês compreendem Vocês compreendem E vão-se para maio nos comentários dizer que está um basqueiro de carácter Como sempre fazem Não, não, isso não Não, não, isso não Tá bem basqueiro, podes voltar Brincadeira, brincadeira Pá pá pá, o que é feito? Pá pá pá, o que é feito? 11Ks nestes bonequinhos podes Estou a sacar 6Ks nestes bonequinhos podes Sem crítico Estou a imaginar que é um crítico Não estou a brincar Manda Rugido que eles Rugido não ataque dragão Eles vão lá só com ataque dragão Não mexe que ele está bugado Não, eles vão contar que dragão está tudo Está bugado, os monstros Não mexe que estão bugados Estes são assim Tu já subiste isto alguma vez Cala Olha-me esta Olha-me esta sardinha de lata Estou a gravar sim Estou a gravar sim Estou a gravar sim senhor Estás bem Veja Eu não disse que eles jogavam o nome de meme Na pura membro Tu não percebes nada disto Quando aprendes a jogar Matting Eu um dia ensino Mas esta já estou Mas esta já estou Pessoal, ela só joga Matting Portanto, se ele meteria a jogar Minesweeper E merdas assim Ele nunca jogou se quer Ele nem é do tempo disso E sabes o que é Minesweeper? Porquê que é Minesweeper? Diz-me lá então Ah bem me pareceu Vá-me embora O que é que estamos aqui a fazer? Estamos à espera que isto suba Isto é como uma outra torre normal Vai subindo, subindo, subindo Prontos mas nós não vamos subir isto tudo neste vídeo De certeza Ah isso é bem fast A sério, confia Bem fast Demora como uma outra torre normal 40 minutos Não é Pia Acredito Eu acho que está algum preso É porque isto não está a subir Procura lá no mapa Esperai Deve estar para ai algum Sinta-me morto Não, todos os monstros foram derrotados Exatamente Ah agora é que já está Ok Isto é que estavas a lagar tu Pronto, isto ficou assim Claro Agora ia abaixo Dê um pouco de lag Vamos lá Vamos lá Vou chamar tudo Vou chamar tudo Agora só tu é que podes Apanhar uma chave Só a chama é que podes apanhar agora a chave Ok Vais dropar uma chave e depois botas ali no mapa Não, não Vou ficar com já para mim Eu não curto cá desta cena Oh chave de gel está ai Já está, parece fácil isto Ih eu estou com um pouco de lag Agora Agora Se até eu estou com drops de FPS Imagina o teu chave Porquê que está a duas chaves de gel Eu chave? Sim eu estou chave Porque isto tem vários torres tipo Então é preciso apanhar quantas chaves? É o número de torres que existem É o número de torres que existem Ai eu estou a perguntar quantas torres é que existem? Então eu vou ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deixa dar Estas torres aqui de lado não é? Exatamente Mas eu não consigo largar isto aqui na torre Não Não, está muito longe Espera, estou à toda vida Espera aí Nem sabes como é Espera aí Eu também sou noob aqui nas chaves pvm As cenas pvm Pronto, agora o que é que eu preciso fazer com a puta das chaves? Oh temos ali um gajo de fk A chave se calhar mete-se na torre Não porque a torre nem dá para falar com ela Nem tem a cena verde nela Isto não pode ser Nos pilares Pois mas não dá para clicar nos pilares com a chave Tu é que és noob meu Foda-se tu não percebes rapariga Isto está demasiado longe Eu não consegui ir lá Olha aqui de onde eu estou Estás a ver? Não sabes bugar Empresta-me lá a chave Não dá para clicar lá com a chave Tu clicas lá e dizes Queres largar? Espera Tentem todos Tentem todos Porque acho que um é de xamã Estás a ver? Tentem todos os pilares Ela não sabe um caralho do que está a falar Pronto então Fica aí com a chave Dorme com a chave Leva a chave para casa Aqui não dá Tu não percebes que Onde tu consegues dropar as coisas Tem de ter o sinal verde E se calhar só no final de limpar todos É que dá para meter a chave Que tal? Hum Foda-se Parece-me uma ideia muito mais Aceitável Foda-se que depois tu vês no vídeo Eu não estou a tentar Empresta-me lá a chave Foda-se Tu és a... Otário Está aí no chão Estás a ser um animal Não consegue Está longe Queres largar a chave? Muito bom pá Não percebes que não está verde Isto tinha que estar verde Que era para tu conseguir entregar a chave É como são os pilares da torre normal Tem tipo... E que está a ser? O outro? Tem tipo os pilares na torre normal Chama-se tipo pilar Tem o nome Pilar é tipo uma coisa animada Isto aqui é tipo... Ah tu és bom... Opa Anda cá Anda cá Tu tens que abrir a chave tipo Pronto estou aqui estúpida Não me contas as merdas Nunca vim aqui na vida Pronto 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 Já deu Exato Esta chave é errada Tenta não amigo Esta chave é errada Esta chave é errada sempre Estou a carregar na mesma Vale a pena Todos os monjos foram derrotados Pronto Vamos para o terceiro andar A chave não serve de nada Vês? LOL 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 E agora se está ligado E agora se está ligado O meu também está Está preto Aí está Esta é a parte melhor do vídeo Pessoal Ah não Já estamos aí Oh fui abaixo Isto quer dizer o que? Quer dizer que agora vai voltar Vamos tentar na hora Ninguém precisa dela Ela aqui não é ninguém Agora Sabes que se eu apagar o grupo Não apagues o grupo Agora estás lá em baixo Já não é? Já Um, dois, três Vou apagar o grupo Não! Deixa de ser a otária Foda-se Deixa de ser... Só o Warrior está aí É que vai conseguir matar o boss Então pronto Está aqui o Warrior Não está? Pronto Não importa Está aqui o Warrior Agora confio nele Vocês estão a conseguir subir? Está claro Obviamente Melhor até sem ti Acho que estavas a causar um bocado de lag aqui ao grupo E agora fico aqui de seca tipo Fico de seca não Ficas a falar com as pessoas As pessoas agora gostam imenso da tua voz Não é Pia Eu já estão ali Vou jogar aqui um Agario 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 só porque não sabe jogar assim é que o jogo Enfim Agh! Agh! Que que é isso? É isso e barquinhos Barquinhos sim então pai Não tem um barquinho Não não agora tem dois Aham Pois tem Vês? Não tem barquinhos Estamos aqui no quarto andar pessoal Quarto andar eu moro no primeiro Portanto Eu também moro no primeiro Depois moras Oh pai estão a passar Eu também quero ir Eu também quero ir Vamos ter tempo a subir mais A seguir vamos subir mais Eu vou dizer que sim mas depois vou cagar E não vou querer subir Tá já toda a vida Eu vou subir Eu não sei Eu vou subir Já subimos outro andar as vezes Não vamos subir agora porque já está todo bom Vamos ver se não está nem bugado E no canto E este monstro... E sabe que eu fui down? Não sabem eu disse Ninguém precisa dela Eles viram que tu foste down Ninguém precisou Eles são inteligentes Eu sou como tu É a NEST1 ou sabe? É a NEST1 por acaso comeste NEST1 Não sei se era sábado Mas devia ser Não Eu até te curto Sabes? Ah bom Tá já está bom Olha o dinheiro que recebes vais dividir comigo Porque eu preciso de dinheiro Vou dividir contigo Já me roubaste um anel outra vez Nunca mais me vou esquecer disso Ai Um anel de 100k Podre Sabes aí que ganhas um anel de 1kkkk Ah então vai ser para mim Se me sair disso Tudo para mim Não vai porque sai no boss tipo Claro que vai Pensas o que? Vou lá dar dois it's Só para depois o drop ir para mim Tu não sabes como é que isso funciona Olha isso vai sair boas cenas no boss Apanha tudo Ou apanha tudo Ou sim Podem sair trajes Podem sair cenas fixas Trajes Já tenho as trajes muito mais fixas Ainda bem Não queres dar-lhe a mim Na boa Não te preocupe Sabe que eu dou-te tudo Ahn Factor Ai eu estou a matar a bué Sou o que estou a matar a mancha Você até devia ter ali um scoreboard Do lado direito Só está aí a dormir Numa cara Junto à praia Esquece aqueles azuis demoram 10 anos a morrer Mas está aqui um gajo que está sempre a fk Está ali a coçar Não é a fk Tipo É um ninja É assim O ninja é o warrior Ahn Poderes ter dito mais cedo Já estou aqui a insultar o rapaz para 2 horas Poxa Tu também és a mesma pessoa Eu não consigo matar aqueles azuis Demora boa tempo Olha Vou-me divertir a matar orcas de gelo Matas as suas espécies Ai 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 Andas com umas pedras mesmo gostosas Eu não sei se este vídeo vai ficar maior que 20 minutos Provavelmente sim Porque ela disse Não isto é bem rápido Isto é bem rápido Em que andar é que é o boss? Faço a mínima Mais ou menos Não me lembro Perguntei a eles Porque eles mancham ainda Do cenário Em que andar é o boss? Meninos? Meninos? Em que andar é o boss? Meninos? Meninos? E agora estava a atacar o boss? E a bugar a sala a subir toda E assim caralho Vou voltar a perguntar Eles não devem estar a ouvir bem Estão? Eu ouvi ai tu Desculpem eu tenho pessoas retardadas na minha casa Desculpem lá ai Estás tu ai? Eu vou mandar aqui um RQ no Jhin Patrol Out of nowhere RQ 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 Está aqui um gajo azul Eu vou matá-lo Estás a divertir totem? Estás a divertir totem? Estás a divertir totem? Estás a divertir totem? Ok 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 Eu não tenho pet Eu estou mesmo Que safoda Que safoda Que safoda Oh caralho Eu não sei como é que os outros gajos estão aqui a jogar na boca Como é que eles saem em PC's para isto? Oh está aqui já um Beste estão aqui os clubes Já Agora é que deve ser preciso as chaves Peço uns cofres Estás a ver agora é que deve ser preciso as chaves Estás a ter aqui nos cofres Estás a irritar-me Acho que vou ficar a minha principal Para Está aqui um gajo a matar-me E está a dizer Não se metam com os tops Eu estou a me irritar Está-me a matar a mim Está-me a matar a minha sura coitadinha Que tem 7 PVM e acha que é top Quer dizer 7 PVM que é meu Exatamente Ainda por cima roubado Quer dizer Acha que é top Olha o gajo apanhou um silo congelado O que é que é essa merda? Esta poita com o cabelo vermelho O que mano? Se ele é congelado Apanha aí um e o gajo apanha outro Faça o mínimo Descongela aí Vou voar o micro-ondas Como tempo é que é? Comente no forno a 180 graus A 180 graus Pergunte a eles Eu não sei Eu sou nube Se ele é congelado Eu... Eles não me estão a responder O que eu faço Com a merda A merda A merda Foda-se filho de uma puta cara Que foda-se E esse cubo rei é falso Ok já entendi Isto tem os cubos Estás a ver? E vais tentar meter os selos Entro dos cubos E depois é tipo a met-in falsa Estás a ver? Sabes a torre normal Met-in falsa É igual Pega um silo congelado Mete-se lá dentro E ele diz infelizmente Esse cubo é falso Não vai ser até apertado O que é que ele disse? Encontra com o verdadeiro E chegarás ao sexto andar Nossa eu estou me irritado Com este gajo Vou buscar a minha principal Para! Não 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 para Já está Esquece Já foi Agora ele vai ver quem é top Leva só 2 hits E com a merda 2 hits É verdade Fala português por favor Eu estou a falar português Português correto por favor É português correto Senão vou te mandar fazer uma boa viagem Uma boa viagem Infelizmente esse cubo é falso Só falsidade aqui neste andar Enfim Seus falsos Portanto se encontra gente verdadeira aqui neste mundo Parabéns deixaste o cubo real chegarás aos 6º andar Estamos no 6º andar Estás no 6º andar? Estás Não sei se agora já tem o boss Eu já pensava que iam começar Eu não ouvi Estou aqui Sabes como os burros usam as cenas para os olhos Eu estou aqui tipo As palas É uma merda Que é só andar em frente Agora já não está aqui Ele é muito engraçado Faz me alterar o personagem e depois não está aqui Faz gastar 5 minutos da minha vida e depois não está aqui Se gastar 5 minutos da tua vida O que é que iam estar a fazer? É matar orcas Mas vai alterar o personagem Vai alterar outra vez E agora ele vai estar aqui No andar 6 isto é uma merda Estás no andar 6? Manda a pen Eles não respondem nenhum deles Porque eles não falam com gente triste Tem que ser eu a mandar a pen Porque tens grandes mamas eles respondem Só por causa disso Óbvio Óbvio Não vou te mandar PM Não mandes PM Óbvio que não Só que eles conseguem matar os azuis Eu não tiro ponta de vida aos azuis Porque és um pouco nu Um pouco nu não Porque tu estás com o meu set Óbvio 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 E onde é que está o meu set? O set não está aqui Por que é que não está aqui o set? Ok estamos todos no meio Acho que agora estamos no nível do boss Estás tem que andar? Sexto Sexto? Eu não sou assim tão ignorante Eu supondo O guerreiro está a fazer matting Está a desbastar a matting completamente Pois Os gás também não sabem como é Ahhhhh Não vamos subir que esses gás me manja de alto São os melhores gás que eu conheço aqui a subir isto Eu não disse isso LOL Já dropou cenas? Tudo para o gás Ah não diamante verde para mim Nice Já subimos Não dropou nada para mim? A meta foi destruída Em poucos segundos vai para o seu estandar Não acabou ainda E agora acho que é o boss Aí dropou dois diamantes verdes para mim Uau Estás rico Quanto é que vale um diamante verde? Para ir um anel? Vou vender os dois Uuuh Acho que não Não, está louco Claro que vale um anel Quer dizer olha que não sei Está ali o boss Está ali o boss Exatamente É o furo real É o furo real Dope, achas que eu estou a fazer estes otários? Estou a brincar Um deles é meu sub Eu amo-te mano Se estivesse a ver este vídeo Um dos outros são os otários O Showtime é teu sub Showtime não sub Então o Showtime é um amor Showtime Um coração para ti mano O Showtime sabe que os meus buffs são de altíssima qualidade São Tipo 50% Que podre Vou chamar o boss e destruir a subida O que dizes? Podes Força-me Como vou fazer isso? Porque agora quero ganhar alguma coisa E ver se o anel de um cá para cá para cá vem para mim Deve vir Deve vir Deve vir é para o Warrior De certeza Isso não tem nada a ver com o damage que tiras raparei Quando estás em grupo Aquilo sai imediatamente De... De piso Tentando que tiras Não! Eu não teria dado nenhum a Metin E vieram duas merdas para mim E houve gente que nem recebeu Então vieram as merdas mais podres Tu és ignorante Nota-se mesmo que nunca jogaste metinantes Enfim Estou a brincar Agora está toda a gente com medo Porquê? Porque estão ali monstros Mas está ali o boss E não se quer ir lá chamar os monstros E vir o boss também Tem de ser o Warrior a pegar naquilo tudo Como é teres que matar os monstros todos? Tipo Mas não percebes que o boss está no meio dos monstros Oh retardado Atrasada mental Não me digas E veis ali a ver o boss bem E tipo Ah não posso Tem de ser todos ali a dar de mim Não tem capas Oh mano Podia já ter pedido mais cedo Oh Sabes que isso é Não dá para negociar as merdas Ah pois não Não dá para dropar Eu chamo Mas gasto meti Faleço E tu finalizas o gajo Finalizas Faço Bem se eu virei-me para ele Ele disse Eu chamo Faça mas Não é necessário Olha O Sura vai se virar ao Chazelle O Chazelle Está morto Chazelle já Isto não é o boss Pois não amor O boss é no 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 Oitavo andar Décimo Décimo Ok Meia hora de vídeo Não há problema Vejo Eu não fui Já estou no oitavo No oitavo E já estou rico Aqui no oitavo Eu imagino quando chega ao décimo Já tenho barras de ouro Artefacto do dragão O que é esta merda Artefacto do dragão Apanhei artefacto do dragão Deve ser preciso É preciso Mano isto aqui ó A melhor subida de sempre É a subida de um gajo Que não me faz puta ideia do que é que isto acontece E que vai ser o gajo Que vai lucrar mais com esta subida Isto sim pessoal Aprendam Se vocês quiserem ir a Namek Já sabem É a terra de Dragon Ball Não não Namek É a terra de Dragon Ball Onde vivia aquele gajo De antenas verdes Não me lembro agora de nome Desculpem a incompetência Como é que chamam o gajo Dragon Ball das antenas verdes Achas que eu sei Acho que eu vi Dragon Ball Não acho que não é teu tempo É aquele que tem a cabecinha roxa Cabecinha roxa Sim é branco e roxo É assim Ou não What the fuck Isso é o Freeze Pois é Isso é o Freeze Objeto a pau A sério Não 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 Vou embora Freeze Vou já desligar o meu frigorífico Eu não entendo Entendo que eu estou tão quente Não vou colocar aquele incendio Ok já estamos no oitavo andar A chapa está quente Eu tenho um artefacto O que é que se faz com o artefacto? Artefacto Lá à direita 3 minutos Esta é chave errada Tenta novamente Que merda A chave correta foi encontrada Oh a chave correta foi encontrada De baixo para o nono andar Aí está muito fácil Maravilhoso o coração Maravilhoso Logo logo Tá tudo preto Logo abaixo da onde Ah não Aí está este PC nunca desiludo Mas parece que temos mais algum desistente Temos mais um que foi abaixo Incrível Isto é muito afetido pessoal Vocês têm de ter um i7 no mínimo Para conseguir subir isto É Estou a dizer que foi outra vez Qual foi? Showtime Showtime Foi uma super Showtime Fica bem mano Obrigado por teres participado Acho que já Acho que já Acho que já o que é? Acho que... Olha ainda bem As cenas vão para ti Vê? Tu não pensas Chegar ao ultimo nível Não 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 Mas sabes que ele tinha dito Espera Ele tinha dito o que? Ele tinha dito que Ele não queria as cenas Só queria subir com a gente Tipo ele dava as cenas a gente Mas assim não é preciso Assim não saem as cenas para mim Exato Direto Vê bem O gajo que menos percebe Que está a tirar muito menos Que nem consegue matar os gays azuis É o gajo que vai ficar mais beneficiado Temos aqui uma... Uma torre de pizza só que não está inclinada esta Juro-te isto parece uma torre de pizza Isto parece uma torre de pizza Oh bicho isto parece uma torre de pizza Parece Parece Eu queria tirar o mapa estas cenas Para tirar o meu print screen Vou ter de tirar assim Print screen Já está Parece fácil tirar print screen O gajo matou tudo E agora temos aqui uma torre no meio da cena O que é que isto serve? Nada não é? Esta torre sai por aqui? Absolutamente nada não é? E eu estou sem... Sem elmo sequer por tua causa Aham Ok falta um gajo Está um gajo vivo e será que você... Eu acho que... Eu acho que não vou conseguir matar a boss Vamos conseguir matar a boss Vamos o que? E se ele não sacar um pizza? Está aqui o guerreiro O snake Exatamente Ele saca Já estou a ver que ele saca Tu não saca um pizza Já está aí o boss Não vamos agora para o décimo Aí chegou a que já vamos para o décimo Sentámos no nono tem uma torre de pizza ali no meio Para mandar boas brilhos e boas cenas Vídeo de meia hora mas está-se bem E este vídeo tem conteúdo pessoal Não digam que não tem conteúdo caralhos Se vira esta merda aqui na mech 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 Sim eu sei mano Zzzzz Vai lutar contra a ma... É fácil isto mano É fácil isto mano Pc... Vou dizer... Cala pá Pc... Energia total Eu vou dizer... Pc de merda é o que dá mano O gajo está aqui a dizer Está-se a lamentar Ele falou outra semana Já soltámos aqui os dois Que é o gajo e o seu ninja E eu E o Pc de merda mano É o que dá E ele está-se a rir E o Pc de merda E o Pc de merda E o Pc de merda Exatamente Nós temos de partir esta merda No meio Pergunta agora se achas que consegues matar Estamos fodidos Que essa acabou Estamos fodidos Estamos fodidos Agora sim Estamos fodidos Oficializo Isto tem tipo uma médium no meio Estás a ver? Estás a ouvir? Estou a ouvir? Toma Que é a merda mais dificil De partir de sempre Não não não, o gajo já conseguiu tirar o milésimo de vida, vamos lá os dois. Vamos lá. Vamos dizer, traz o ninja e meta alta. Não, mas tá era baixa, Métion. Já ia perguntar se ele acha se... Não, ele consegue mano, não podes perguntar isso assim, estás a pôr em dúvida as skills dele. Mas estás a brincar, ok. Claro que este rapaz consegue, estou a dar buff dos melhores buff que existem aqui. Já está, Métion já perdeu 25% de vida. E eu ainda estou a ensinar mano, eu disse, traz o ninja e meta o ataque automaticamente a Métion. E ele está a ir a fazer isso. Sim, para sacar alguma vida, não importa. Eu estou a jogar. Ele está com Runica. Ah, estás bem então. Estás a armar porquê? Quem não está cá não faz falta, não é? Quem não sabe jogar a Métion já foi desconectada, não é? Oh, meia vida já a Métion. Pés fácil. Vídeo maior de Métion do canal. Já está com... Não, ela disse, sai para 5 minutos. Subi a torre e espéi no segundo andar, é logo o boss. Mas ao menos está a ser divertido. Fazemos isto easy. E eu sei, bro. Sei, bro. Vou dizer. Sempre contei contigo. Está um pouco lagado. Será que... Desconectado. Não, nem brincos agora. Senão o gajo ganha tudo. Isto tudo não parece assim tão difícil. Tu nunca tinhas subido isto, foi não? Já. Então como é que não sabes como é que as merdas funcionam? Subiste sempre com pessoas que sabiam mais que tu, otária. Óbvio. Nunca foi para aí em vão. E não vais para aqui em vão que eu vou ganhar os ítems todos. Quando o boss estiveram de vida vão as duas contas dele abaixo. Foi destruído. Vamos para andar de cima. Agora estamos. Parabéns, chegaste ao último andar. Mata o boss. Ramo na boss. Ramo na boss. Ai, é fudido. Está ali o namera. É o boss. Level 108. Achas... Que se rebenta... Isso easy. Eu perguntei. Achas que se rebenta isso easy? E ele está perdido. Por favor. Não, não disse isso. Achas? Claro que não consigo. E ele disse. Temos aqui o teu porco. E ele disse. Vamos ver. E óbvio que conseguimos. Tipo, tu não sacas um piso. Não saca um piso. Não saca um piso. Não saca um piso. Dizias isso no tempo do Hitler dias logo para a gas chamber. É, bagaço. Não é bagaço. Gas chamber. Que é a câmara de gás. Olha, está aí o boss. Vamos ver o que é que o boss vai tentar fazer. O boss vai tentar atacar. O boss não tira um caralho. Bem boss. O boss está a perder vida como o caralho. Isto está assim incrível. Estamos a conseguir destruir o boss os dois. O boss está bugado. Está encravado no meio do chão. O boss não consegue levantar o que está a passar aqui incrívelmente. O boss está a perder vida e agora parece que tirou algum dame significativo. Mas não tirou não. Não tirou não. Não tirou não. Não tirou não. Não, mas o boss vai na boa. O boss já perdeu 20% de vida. Será que ele depois vai começar a recuperar insanamente e ninguém vai conseguir pará-lo? Não sei. Temos de matar os monstros todos primeiro. Mas o boss já está a meia vida. Problema. Se calhar não vamos conseguir matar os monstros e vai bugar a subida. Incrível. Não vai dar para não. Loucura. O gajo está a focar no boss. O gajo está a se cagar para os monstros. Se for necessário matar as monstros todos estamos completamente fedidos. O boss já está a 20% de vida. Subida mais fácil de sempre. Daí eu matava o boss. Hora de brincadeiras. O boss está a se levantar e deita. 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 Foda-se. O anel foi para ele. Ah. Um anel para mim. De 14 quilates. É o que? É 100KK. Ai que merda. 15 mascaras. 5 diamantes verdes. Não. 15 mascaras. 7 diamantes verdes. 10 fragmentos vitais. Ao menos foi drops. Não. 15 fragmentos vitais. 15 estrelas. E um anel. Nois. E o que é que ele dropou para ele? Só saiu uma merda. Não saiu nada diferente. Normal, ele tinha mais probabilidades de calhar eu, filho de uma Egon Sim, mas não saiu nada diferente disto que eu tenho a ele Ah, ele calhou o anel maior tipo Não saiu, oh, isto só saiu de zaneiro Não Ele perguntou, ganhaste um KK E eu não Vês, isto só saiu anéis de, só que saiu vários Não saiu só um Pois, pode não calhar as vezes, né? Oh, foda-se que merda Pessoal, espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem o vosso like favorito em vídeo de 33 minutos de Metting Aboliem-me-me aí, digam-me se gostam de ver essas subidas E se querem ver mais vídeos de Metting com ela É basicamente isso, espero sinceramente que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE